A gente vai falar agora sobre o atendimento para as pessoas com câncer. A Defensoria Pública aqui do Estado se reuniu com as Secretarias de Saúde do Estado e também de municípios para tratar sobre a urgência da criação de leitos para pacientes com câncer. Eu vou trazer ao vivo agora a Maria Maciel para que a Maria nos passe informações importantes para a gente saber o seguinte, qual é o resultado dessa reunião, o que foi então discutido e se houve avanços, Maria. Então, em negociações, discussões, em busca da melhor alternativa, que é exatamente esses leitos de retaguarda, o que fazer, como conseguir com que essas pessoas que estão em tratamento para câncer tenham um local para que possam ser atendidas. Aqui do meu lado está o Defensor Público Ricardo Melro para falar sobre isso. Então, nada ainda é uma solução que venha colocar fim a essa novela que a gente vem acompanhando. Mas o que ficou acertado nessa última reunião? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Wilson. Uma satisfação estar aqui no teu programa. Veja, estamos construindo uma solução para acabar com essa fila interminável, que semanalmente as pessoas buscam aqui o tratamento de oncologia. E só temos dois cacões aqui na capital, por exemplo, Santa Casa e a Gaú. E as pessoas só podem ir para essas unidades quando os pacientes que lá estão têm alta. Podem sair para suas casas. E o que é que acontece? Eles vão ocupando, vão ficando meses lá e as pessoas vão se aglomerando no HGA e nas UPAs. Qual a solução? Termos aqui, instituir leitos de retaguarda em oncologia. Não há. Então, se Maceió não tem uma estrutura para fazer isso, onde seria? Aventou-se aqui a possibilidade de se fazer no município, é o que vizinho da Grande Maceió, que é no município de Pilar. Tem uma estrutura semelhante, o funcionamento semelhante a Santa Casa, e uma outra estrutura que está prestes a ser inaugurada. Teremos uma reunião aqui no próximo dia 7, com representantes, inclusive, da saúde do município de Pilar, para saber o que é que é necessário para o estado de Alagoas e Maceió buscar essa parceria, essa contratualização e, desta feita, assim ocorrendo, as pessoas saírem mais rápido de seus tratamentos desses dois cacões para ceder as vagas às demais que estão nas UPAs e no HGE apenas tomando morfina para controlar as suas dores, porque lá não é lugar definitivamente para pacientes de câncer. Seriam, então, necessários quantos leitos de retaguarda? Cerca de 30 a 40, e isso está sendo discutido. Enfim, esperamos que na próxima terça-feira tenhamos aqui um desdobramento dessa novela, dessa verdadeira novela, e eu acho que o poder público, tanto estadual quanto municipal, tem vontade de resolver, porque também há um desgaste muito grande para ambas as pastas de saúde. E pior ainda é para a população, que vai definhando, literalmente, nas UPAs e no HGE aguardando um tratamento. Tem uma lei, a lei dos 60 dias, que não é cumprida a rigor, como deveria ser. As pessoas vão ficando 100 dias, 120 dias, e além desses leitos de retaguarda, que não se pode confundir com os leitos de cuidados paliativos, que é quando a pessoa já não tem mais nenhuma chance de sobreviver àquela patologia, mas terá uma dignidade para não sentir dor. Esse não. Esse leite de retaguarda é o seguinte, a Santa Casa HU fará a devida intervenção, ou um procedimento cirúrgico, ou a rádio, a quimioterapia, e essas pessoas sairão dessas unidades para essa retaguarda, esses leites de retaguarda, cedendo um lugar para esses pacientes que estão nas UPAs e no HGE. Porque hoje essas pessoas, esses pacientes vão ficando lá meses repetidos, e a vaga não surge. E a população vai se desesperando em busca de um tratamento, ou seja, para o próprio paciente ou os familiares. Muito obrigada, então, pelas informações. A gente segue acompanhando, então, os desdobramentos dessas tentativas, né, de construir essa solução tão necessária. Afinal de contas, não é nem um, nem dois, nem três pacientes. São dezenas, centenas, até se a gente for contar, e as pessoas que buscam, não só as pessoas que buscam a defensoria. Então, é preciso, sim, essa solução urgente, tendo em vista aí a necessidade desses pacientes. É com você aí no estúdio, Wilson.